Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar um Discord profissional, o seu próprio servidor com apenas um clique e ele vai ser totalmente configurado de forma profissional. Mas primeiramente gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, EuCardosoTutoriais, eu tenho vários tutoriais diversos aqui, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreva, beleza? E pedir também pra você deixar o like nesse vídeo pra chegar na maior quantidade de pessoas possíveis, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então pessoal, pra estarmos então criando o nosso servidor do Discord profissional com apenas um clique, eu vou deixar aí pra vocês o link do site que a gente vai estar utilizando no primeiro comentário fixado. Então descem nos comentários e cliquem no primeiro link aí que eu vou deixar pra vocês. Então esse site aqui, ele te dá modelos de servidores que você pode estar clicando e pode estar escolhendo o que você mais gostar. Por exemplo, aqui temos todos esses servidores aqui que foram postados por pessoas da comunidade e você pode pegar qualquer modelo aqui e fazer o seu servidor. Por exemplo, aqui temos o template gaming, temos diversos e diversos servidores aqui, você pode clicar aqui em view more pra você ver mais. Clicando aqui então você pode escolher por alguma categoria, school, gaming, roleplay, desenvolvimento, suporte, comunidade. Então você pode pesquisar por qualquer tipo de palavra aqui, por exemplo, futebol, anime. Você quer escolher aí o seu servidor para o que? Então, ah, vamos escolher um servidor para jogos. Então vamos escrever jogos aqui ou gaming e vamos estar navegando por esses servidores. Como eu vou então escolher o meu? Por exemplo, aqui eu vou escolher esse gaming, community, etc. Então vou clicar e ele vai me listar aqui então todas as salas que vai ser criado e aqui na direita ele vai me dar também os cargos. Ele também vai vir com os cargos aqui do servidor. Então ele vai criar todas essas salas que estão aqui na esquerda. Servidor informação, chat, voice, music, staff. E aqui na direita todos os cargos que ele vai estar criando no seu servidor também. Se você não tiver gostado deste modelo, você pode estar voltando aqui a sua tela e escolhendo mais um servidor qualquer aqui. Então, por exemplo, aqui eu escolhi esse servidor chamado modelo PTBR. Que ele já vem com os cargos, muitos cargos aqui coloridos. Já vem com essas salas de staff, informação, chat, call, diversos e suporte com emotes também. Então vem com cargos e emotes. E você deve estar se perguntando aí como eu vou então criar um servidor com este modelo. Basta clicar aqui em Create New Server. Clicando aqui ele já vai te redirecionar direto para o Discord. E aqui no Discord você pode estar escolhendo qualquer nome aí do seu servidor. E aqui se você descer aqui a aba ele já vai mostrar aqui canais do modelo. Então já vai mostrar aqui todos os canais que vão ser criados aqui no seu servidor. É exatamente os mesmos que a gente viu lá no site. E ele também vai puxar aqui todos os cargos aqui de cores. Beleza? Então você pode estar apenas escrevendo o nome do seu servidor. E aqui você pode colocar a foto que vai aparecer ali no seu servidor. Então por exemplo eu escolhi a foto aqui do canal e o servidor de Cardoso. Então ele vai criar um servidor de Cardoso com essa foto, com essas salas e com esses cargos aqui. Então basta clicar aqui em criar e ele já vai criar automaticamente. Preste atenção que aqui na esquerda já apareceu todas as salas. E aí se eu clicar aqui no meu usuário aqui na direita, que eu estou apenas aqui, e clicar em cargo. Preste atenção que ele puxou todos os cargos aqui também. Exatamente os mesmos cargos que estavam lá no modelo. Beleza? Então com esse site aqui você consegue criar um servidor totalmente profissional. Com apenas um clique aqui, clicando em Create New Server. É muito fácil mesmo. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado para vocês. Beleza? Então pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do tutorial. Então é isso aí pessoal, até a próxima e fui!